Particular automóveis aqui no Auto Shopping Fórmula para o seu TV Shop Mix com ofertas muito legais. Presta atenção no recado da Ellen. É isso aí, temos Palio 2013-14 com uma entrada de R$ 2,699 e parcelinha de R$ 689. Ótimo, tem um Uno também, né? Temos um Uno 2013 com uma entrada de R$ 1,999 e 48 vezes de R$ 639, Vanner. Bom demais, tem mais um carro com parcela bacana. Correto, o Gol G4 R$ 1,499 de entrada e parcelas de R$ 699. Tem um carro utilitário aí para a gente? Temos, uma Fiorino 2013 Zero por apenas R$ 24.900. Ótimo, e tem mais um carro popularzinho? Temos um Celta por apenas R$ 16.900. Bom demais, olha só, os carros aqui da Particular você tem que conferir de perto, viu amigo? A qualidade desses carros, o Hélio tem um cuidado com esses carros, nem pneu meia-vida não tem. Não são carros preparadinhos não, são carros arrumados mesmo para te entregar o produto da melhor qualidade. Telefone da loja? 3029-1313. 3029-1313. Zap, zap, presta atenção, pega o seu celular. 9800-8658. 9800-8658. Carro de qualidade, atendimento 100%, sorrisão da Hélio, onde é que eu vou encontrar? Aqui na Particular Automóveis. É isso aí, e esse é o TV Shopping que vale porque vende.